A galera da Câmara dos Vereadores, estão aqui com a gente o nosso presidente Christian, a Emilene, o Fabiano, o vereador Miguel, o vereador João Gil, a galera também que prestigia e apoia o movimento Rock'n'Roll Alternativo. É uma alegria poder contar com isso e a gente não pode deixar de citar o salto que a gente teve e eu agradeço imensamente. Gostaria de comentar isso. Luiz, obrigado por ter dado essa oportunidade, por facilitar. Em nome de toda essa galera que está aqui, tanto de Palmental quanto de fora, que veio aqui prestigiar o nosso Rock Caramujo, nosso muito obrigado Luiz Gustavo, nosso muito obrigado Anelisa, porque realmente o investimento na cultura, na música e num evento desse, de som alternativo, também tem seu espaço, graças aí ao empenho de vocês. Muito obrigado Luiz. Muito obrigado. Vou passar pra você aqui, vamos lá. Boa noite pessoal. Que dia feliz, que dia realizador na nossa história aqui hoje. A gente poder proporcionar um grande evento, uma mega estrutura e ver tudo isso aqui hoje, ver esse mar de gente. A gente sabe que está no caminho certo e a gente sabe que investiu em cultura e investiu num grande evento. Os 10 anos de Rock Caramujo não mereciam uma edição tão histórica, tão diferente quanto essa. É uma edição histórica. Hoje a gente aqui, a gente quebrou mais recordes. Quebramos na Festa do Pião e quebramos hoje. São mais de 10 mil pessoas aqui hoje e uma salva de palmas pra todos vocês. Salve galera do rock! Eu vou terminar aqui dizendo, hoje é dia de rock bebê, pra cima! Obrigado Luiz, esse prefeito está mais rock and roll do que nunca. Eu vou terminar aqui dizendo, hoje é dia de rock bebê, pra cima! Eu vou terminar aqui dizendo, hoje é dia de rock e rock. Ah é, por tantas notícias aí! Vamos sair aí! Aqui no sistema alguém me desconfigurou Diz que estão em meus olhos de papar Eu não sabia que eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fui me mudar De articulação Até achar a minha vida de um coração Fazer o carinho por tudo programado E eu acho que eu tô tentando me derrubar De fazer o sistema Eu não sabia que eu não tinha percebido Eu não sabia que eu não tinha percebido E eu sempre achei que era vivo Para mim se foi de lugar de articulação Apenas achavam que eu me batia O coração estava em um atalho E eu estava tudo programado E eu achando que tinha sido liberado E nós não, nós não Kilgunde dizer Eu sempre achei que era vivo E hoje não pode não se esqueça E hoje não pode não se esqueça Não se esqueça, vamos ativitar Eu sempre achei que era um atalho Ali, hoje, seja que a palavra Que a criança não foi tão importante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu já tava contando com... Blue jean baby, L.A. lady, Seamstress for the band... Pretty eye... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí